Xiii, e aí? Você é daqueles que acreditam em tudo o que vê na TV? Você acredita no programa do João Kleber da RedeTV? Participante diz que é uma farsa e fala até quanto recebeu. Fala galera, você é daqueles que assiste e tem toda a paciência para curtir João Kleber na RedeTV? Bom, muita gente fica se perguntando, como assim esse teste de fidelidade? É verdade? É mentira? Só pode ser mentira? Não é verdade. Bom, a gente encontrou um ex-participante que foi ao programa e revelou que tudo é uma novelinha, tudo é uma historinha e até quanto ganhou. José Caio, que é de Itaiatuba, ficou famoso na cidade aos 25 anos depois de ter participado de um teste de fidelidade. Ele revelou que ganhou 500 reais, isso mesmo, 500 reais para ir lá no programa do João Kleber dizer que estava arrependido de ter traído a mulher. Mas como assim, esposa? Muita gente na cidade ficou se perguntando, o José é casado com quem? Foi ao programa de televisão e todo mundo riu. Depois ele apareceu lá no SBT, no Domingo Legal, xavecando, querendo um novo amor. Mas como assim, ele não era casado, estava arrependido e foi para o fofocalizando também. O cara era casado, não era mais casado e estava participando de tudo quanto era programa. Foi parar até em Amor de Mãe. Acredite ou não, estava lá curtindo o pagodinho do Amor de Mãe e chamou ainda mais a atenção das redes sociais. Mas ele foi entrevistado por vários sites e falou sim que as histórias que acontecem na TV muitas vezes são novelinhas. Pelo menos do João Kleber Show, ele estava lá brincando. Ganhou 500 reais para dizer que estava arrependido de ter traído a esposa. O José Caio ficou famoso já nas redes sociais. Olha ele aí com a Fabiana Carla. Olha ele aí com a turma do SBT, com a Larissa Manuela. E por aí vai. Então você, você assistiu programas de TV e acredita na história que acontece lá? Sim ou não? Você tem algum amigo que já caiu nessa história? Conta para a gente, deixa seu recado. Vale lembrar que a TV quer entreter você, quer deixar você entrar na fantasia, brincar. Já aconteceu de você acreditar fielmente nessa história no programa do João Kleber, da RedeTV e no caso de Família e em tantos outros? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, se inscreve no canal, bloco social. Tchau, tchau.